Um cidadão cometeu crimes gravíssimos e ele tinha uma procedência cristã e houve muitos pedidos porque ele tinha sido sentenciado à morte. Vocês sabem que nos Estados Unidos os estados podem ter leis do estado e esse cidadão foi sentenciado à morte, mas o governador tem poder de indulto, de perdoar, suspender a aplicação da pena de morte. O governador então resolve escrever a carta de perdão para esse prisioneiro, mas ele não foi lá na prisão como governador, ele botou um traje de pastor, botou a carta de alfurria dentro da Bíblia e foi visitar aquele moço, disse moço eu vim lhe fazer uma visita e lhe trazer um grande presente, está dentro dessa Bíblia e o moço cuspiu nele, enxotou, falou impropérios, está aí embora, não quero te ver, não quero saber e destratou o máximo o governador disfarçado de pastor com a Bíblia na mão e com a carta de alfurria dentro da Bíblia, o governador foi embora e alguém depois se aproxima dele, rapaz é louco, sabe quem estava aqui hoje? Era o próprio governador, sabe o que tinha dentro da Bíblia? A sua carta de perdão. No dia que aquele moço foi executado, deram-lhe a palavra, antes de ir para o cada falso para ser enforcado. Eu estou morrendo, mas sabe por que eu estou morrendo? Não foi por causa dos meus crimes, eu estou morrendo, porque eu rejeitei a oferta de perdão que me foi oferecida. Oh queridos, e assistindo este vídeo, eu compreendi que toda pessoa tola vai ser privada de Deus e dos recursos que Ele tem para nos livrar de lugares que nós estamos aprisionados. Às vezes nós dizemos, eu leio a palavra, eu conheço a palavra, mas não basta, não basta ler a palavra, não basta conhecer a palavra, nós precisamos praticar a palavra, porque é a prática que nos tira do lugar de tolice, aonde nós desprezamos tudo o que vem de Deus, tudo o que vem de Deus. Deus abençoe.